Ser gremista é um sonho delirante E só quem é tricolor sabe entender Tenho a alma castelhana do Rio Grande E te sigo até o dia em que eu morrer Pelas glórias até a fé nós iremos Sempre juntos para o que der e vier Mas o certo é que nós sempre estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Ser gremista é muito mais que um sentimento É poder gritar pra todo mundo ouvir Eu te apoio mesmo abaixo de mau tempo São três cores que eu amei e desleguri Ser gremista é muito mais que um sentimento É poder gritar pra todo mundo ouvir Eu te apoio mesmo abaixo de mau tempo São três cores que eu amei e desleguri Quem me pergunta sobre a Rádio Pachola Na resposta já percebe que eu sou fã Tem notícia sobre o Grêmio a toda hora No Youtube, Facebook ou Instagram Esse grupo é composto só por craques Cada um fazendo a sua função A imprensa azul de maior destaque Nos trazendo a melhor informação Nós já somos mais de cem mil seguidores Logo, logo chegaremos ao milhão Pacholada de raiz e fundamento Com o alento e o Grêmio no coração Nós já somos mais de cem mil seguidores Logo, logo chegaremos ao milhão Pacholada de raiz e fundamento Com o alento e o Grêmio no coração Parabéns, Pacholada de raiz e fundamento Parabéns, Pacholada de raiz e fundamento Com o alento e o Grêmio no coração